Tio Bomba Produções O Melhor Tanete Somos melhores desse game E o EVM não complica Se tu achas que eu podes Ninguém atrapalha, não critica Mas no olho não tô fumado Eu estou bem perfumado Oh yes, oh yes Eu estou bem perfumado Juro que estou bem fumado Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Babies só me dizem sou fresh Oh yes, oh yes Toda minha wave tá fresh Eu não consigo trocar em minha cruz Posado com o Antônio, placadresse tá na bag Tô com tantas vistas que tão sempre na minha cola Nigas eu ainda não deixei o meu legado Mas o meu lugar juro que tá bem guardado Eu peguei pra pongo meu europeu Quando me vejo da tiro chapéu Eles não curtais Eles não curtem da baby do nigga Oh yes Pagalando isso Mas a malta brilha Cablé Pagalando eu deixo o mano tô na bisca Tô feste Tô no duro nesse game Pra comprar casa pra mamãe Taça duro brada mas não vou desistir Tô pousado com o Anderson a queimar alguns nani Sempre aquilo é rap e tem meus bondi Todos do teu bondi Aqui não morra porque meu bondi Liga Tem cuidado com o que vai falar Não me obriga Só tem meus demônios pra te matar Só pus o vip e o rera fugiu Abri uma cozinha e eu pus mais tempero No flow que te criado a dama curtiu Nem comecei e já queres o meu fim Não toca nos meus senão chão o JC É muitos chines de vans de Paris Só fazem comédias que não dá pra rir A vida até que é demais sem cair Quando lançamos eles querem mais Venham matando esse rapzinho Afinal de contas são um bom rapaz Eles pedirem então vou lhe demais Essa malta já não cai Podem fazer tudo temos a benção do pai Esse é o nosso tempo então me deixem brilhar Tô perfumado ou não tô fumado Quando to com animo e fico irritado Depois das sujeiras vão tá canhado Nosso sucesso já foi programado E sem de pouco vai vir mais um bengar Em vez de bombar perdes tempo a nos reirar Parece que não mas não estamos a liderar Dizem no meu peito o God bless Tô com boba pensa no meu cash Put your heart in your mother face What you man don't be for no stress Tô mocado pausado com gays Tô mocado pausado com gays Tua bebida loca grito yes Me chuparam, niggas tentaram mas enrocharam Ando tomando as mensagens de amor Mas niggas tão a mandar vir as quinze Seu corno E eu sei que querem tentar Mas vocês não vão aguentar Porque eu sou tipo cebola Sem querer eu vos faço chorar Niggas se sentem em botija Calma vou fazer levitar Eu fiquei com a barba mas disse ao canto Que mais tarde foi de magoar Coloquei c4 num pedro só pra ver se ele vai arrebentar Isaiola fica sem medo quando lhe diz vamos casar E já que te sentes tão bom Calma vou mudar de flow Vou te mostrar que é o mais lejado dessa merda Tipo Hugo Vê que isso não é brincadeira Calma vou te dar sua rasteira Vocês dizem que eu já não tiro Calma tipo que Yeah Yeah Calma Yeah Yeah Somos melhores desse game O heavy music não complica Se tu achas que pode Niggas trabalha não critica Mano e não to fumado Yei Eu estou bem perfumado Oh yes E já estou bem肯ar Niggas a Miles Oh yes Oh yes Que outro fã Oh yes Oh yes Quando estar os desses game Por que é afável Teo fã mais de rardozais O melhor da neta